... HAHAHAHAHAHA Tá dançando o cara que eu tenho medo... É engraçado. Puta que pariu... Salve, moçada do YouTube, Symfony Real na área, com mais um gameplay de Doom e um Team Deathmatch. Esse mapa aí não sei qual o nome dele. Enfim, tem que aprender o nome dos mapas, né, cara? E aí, curtiram a dancinha no começo do vídeo? Dancinha hilária, cara. Eu acho que vocês já se recordam de que seriado é essa dancinha aí, né? Tem duas aqui no Doom, né? Eles fizeram adaptação, colocaram e tal. Aliás, essas dancinhas aí estão presentes agora em vários jogos, né? Tem até no Call of Duty. Tem, né, e tal, lá no Code Infinity War. Ou é no Advanced, ou é no Ghost, não sei. Já tinha em jogos antigamente como o Lost Planet. Tem também no meu querido Unreal Tournament. Enfim, cara, essas dancinhas são hilárias, né? Antigamente, não era dancinhas. Era tipo assim, uma taunt. Acho que é assim que se fala. Taunt. Que você comemorava a morte do inimigo, né? Passava assim o dedo no pescoço, né? Com certeza, assim, zoando dele e tal. Ou apontava pra ele e fazia assim com o polegar pra baixo. Só que eles estão deixando o bagulho abaitolado pra caralho. Mas tá engraçado, cara. Tá divertido, tá bacana. Eu quando tô indo no Doom brincando no Free For All, brincando no Team Death Match, toda vez que eu ganho eu boto uma dancinha bem baitola no final, cara. Bem lara mesmo. E eu mesmo acho graça. Enfim, eu sou besta pra rir pra porra. Pois é. Antes que eu pergunte nos comentários, né? Todo santo vídeo agora. Se for de réu, tu vai jogar Battlefield 1. Tu vai jogar Battlefield 1. Eu vou jogar Battlefield 1, rapaz. Eu vou, rapaz. Todo vídeo. Todo, todo, todo. Todo vídeo. Esse aqui vai ter também, com certeza. Vem alguém e pergunta. Tu vai jogar Battlefield 1? Eu vou jogar esta porra deste jogo, caralho. Eu vou. Porque esta porra está muito cara. Eu tenho que vender um rim meu pra comprar esta merda. Tenho que vender um olho meu no mercado negro pra comprar esta porra deste jogo. Né? Eu tenho que ir ali e vender meu corpo pra poder... Enfim. Muito caro. Não dá pra comprar. Não tá dando pra tá batendo de frente. A desenvolvedora ter que fazer algo a respeito desse preço aí. Porque tá muito overpower. Vocês notem agora, nesse exemplo, que eu já tinha comprado o jogo, mas quando fui pagar, eu não tinha mais dinheiro. Então, pessoal, puro e simplesmente, esse jogo está muito caro, viu? E é isso aí. Não vou comprar agora, não. Só na promoção. Porque... E, pra ser bem sincero com vocês, cara, o Doom tá muito delícia. Eu não pretendo jogar outro jogo online por enquanto. Esse jogo aí está... Está me cativando bastante. Está muito insano esse jogo. Olha, presta atenção. Esse jogo aí tem tudo o que eu quero. As shotguns são animais. São fodas pra caralho. Fortíssimas. Tem uma trilha sonora do caralho. Heavy Metal puro. Tem a temática sci-fi. Tem a temática do inferno. E tem demônio. O que eu quero mais? Pronto. Acabou. É só isso aí mesmo. E a matança corre solta. E pra quem ainda não percebeu, o sistema de combate... Aliás, o... Não é sistema de combate. É a interface de combate, né? Dele, assim, tal. Os moros de jogo. A quantidade de kills. A... Acho que é a interface. Interface de jogo. Vamos chamar assim. Eu vou explicar o que é. Vocês vão entender o que é. E de repente... Não é esse o nome. Mas relevem. Porque o Symphony Hell não tem tempo pra estar pesquisando o nome certo. De nada. Que... A gente só vai fazendo as coisas assim meio anatora mesmo. E... E foda-se. Né? Assim. O sistema, cara. De contagem das kills. De montar classes. Viu? É... É todo do Call of Duty. O Team Deathmatch tem 75 kills. Né? Pra quem... Chegar em primeiro. Em 75 kills. Ganha. Você tem 5 classes personalizadas. E você já tem 3 classes padrões que vem. Tem uma classe que vem com a Rocket Launcher. Tem uma classe que vem com... Uma arma que é um fuso de precisão. Uma Sniper. Tem uma que vem com uma Super Escopeta. E... As 5 classes que você cria depois... Eita porra. Você pode personalizar. Colocar a arma que você quiser. Né? Tem alguns attachments nas armas também aqui. Certo? Por exemplo. A Shotgun tem uma Grenade Launcher. Que delícia, cara. Que delícia de arma. A Shotgun... Se vocês que assistem meu canal aqui pesquisarem. Né? Vocês que já... Assim estão mais antenados. Né? Nos meus vídeos. Vocês sabem que... Um sonho que eu tinha... Era uma 12 com GL. E se realizou no Doom, cara. A Shotgun tem uma GL, cara. Que delícia, porra. Pois é. Tem um attachments muito nas armas. E... Essa Shotgun é a Escopeta de Caça. Ou seja. Escopeta para caçar... Prozinhos. Ela tem uma Grenade Launcher. Então... Mais do que nunca. É uma delícia, né, cara. Vocês vão ver aí. Acho que eu mato alguns caras com a Grenade Launcher da 12. A Rocket Launcher tem um attachment que você... Atira o projétil. Do míssil. E você pode detonar ele a hora que você bem entender. Você atira e o cara tá lá... Não sei aonde você vai. Vai, vai, vai. Chega pertinho dele. Você aperta o botão direito do mouse. E... Puf! Explode e mata o cara. E... Outros attachments. Tem um fuzil aí muito forte. Né? Olha, pega o demônio agora. Ai, demônio! E sepulcro! Pois é. Eu vou falar já disso aí. Aí tem um fuzil muito forte que você tem um attachment nele lá... É que tem uma mira... Uma mira óptica, né? Tem também uma arma de plasma que você tem... Tipo um... Uma bola de fogo que sai dela. Botão direito, botão secundário. Enfim, as armas tem attachments. É muito parecido com o Call of Duty. Viu? É algo bem Call of Duty mesmo. E... Eles... Eles... É... Não sei quem copiou de quem, né? Porque o Doom é mais antigo do que o Call of Duty. Eu não sei se nos outros Dooms multiplayer tinha essa parada. Mas é bem legal, é bem divertido, é bem bacana. É bem interessante. E... Cara, é FPS arena. Os mapas são Close Combat 24 horas. O respawn é meio... Não! Tá aí. O respawn não... O respawn não é louco. O cara não nasce perto de você. Você tá passando. Eu pelo menos nunca me trombei aqui. Eu já tenho algumas aulinhas de multiplayer. Eu nunca me trombei com um cara, ele nascendo. Um inimigo nascendo. Ou então, nascendo nas minhas costas. Aqui não deve ter aquele famoso respawn, revenge. Agora o que tem aqui. E que vale a pena a gente dizer. É que o jogo não é tão simples de matar quanto parece. Se vocês olharem ali no canto esquerdo inferior. Você tem 100 de life. E tem 50 de escudo. Mas se você pega um power up lá na frente. Que tu fica aí com 100 de life. E 100 de escudo. Aí vamos pegar uma arma bem forte do jogo. A Rocket. Você atira no cara. Se você pegar de cheiro. Arranca 60 de vida. Então pra matar o cara aí. Se ele tiver com 150 de life. Ao todo né. Life mais escudo. Tem que dar 3 tiros. Serteiros nele. Aí faz 180 de dano. Não é tão simples de matar quanto parece. Bom. Isso não é ruim. Muito pelo contrário. Porque. O jogo tem conexão muito boa. Então os tiros. Perfeitamente contam muito bem. Olha. Eu com trauma de conexão. Minha experiência com Call of Duty. Me deixou assim. Traumatizado desse jeito. Falando em lag. Falando em coisa. Os tiros contam muito bem. Então você sempre acaba tendo um gunfight. Bem nervoso. Bem caótico. O jogo é muito caótico. O jogo é muito frenético. E olha a dancinha do final aí. Aí Jack Bowie. Tô querendo a dancinha. Tá aí ó. Pois é. Então. É isso aí galera. Vou postar Doom. Vou postar. E eu vou postar. É tudo que eu jogar aí. E vai ter BF também. Lógico. Óbvio. Porque. Eu também jogo BF. Né. Eu jogo BF. Eu jogo Doom. Eu jogo Unreal. Eu jogo Quake. Eu jogo Star Wars. Eu jogo Rage. Eu jogo Toshik. Eu sou. A Universal. Então. Forte abraço a todos. Fico por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fico por aqui.